Boa tarde, Lívia. Pois é, a ideia do diretor Miguel Faria Júnior era justamente deixar o Chico falar, né? Ele que a gente acompanha na carreira, o Chico Buarque sempre é receoso, né? Ele é bem discreto com relação às entrevistas. Então, o mérito já desse documentário é trazer o Chico ali sem reservas, em casa. O diretor relata que teve 20 horas de gravação com o Chico Buarque, ele ficou uma semana acompanhando o Chico e buscando realmente novidades, né? Ou pelo menos que o Chico falasse de si sem tantas reservas como a gente costuma acompanhar. Esse documentário, ele foi produzido, o diretor dele, o Miguel Faria Júnior, é o mesmo que teve muito sucesso com o documentário do Vinícius de Moraes, Vinícius, né? Que detém hoje o recorde de público com 300 mil espectadores, que é considerado muito para um documentário, né? E o que ele utilizou naquela vez e volta a utilizar agora? Os números musicais. Então, enquanto o Chico fala, enquanto são apresentadas informações sobre a trajetória dele, né? Desde quando ele se interessou pela música e as dificuldades, né? Da aceitação da família com relação a essa carreira que ele desejava seguir em frente. Então, tudo isso é costurado com músicas do Chico. Então, tem Ney Mato Grosso interpretando as vitrines, por exemplo. Depois tem Adriana Calcanhoto e Martinália. Tem o Péricles, o sambista. São números muito variados aí. O Miguel Faria Júnior buscou trabalhar com músicos que pudessem passar também essa diversidade. Que o Chico, como bem fala o filme, né? É um artista brasileiro. Então, ele também representa essa diversidade, além da qualidade da nossa música. E o filme tenta buscar, então, o passado, mas falar também do presente, né? Ele vai acompanhar o recente romance, né? A concepção do romance do Chico, que é o Irmão Alemão, em que ele fala sobre esse possível irmão que ele nunca chegou a conhecer, que foi um irmão fora do casamento, né? E o filme acompanha realmente, então, desde esse momento do Chico começando na música, depois passagens da ditadura, né? Tudo que aí até se tem um pouco mais de conhecimento, até esse momento mais do Chico envolvido na literatura e desejando realmente ter esse reconhecimento que ele já tem na música, né? Como um grande nome do nosso cancioneiro, que não pode ser retirado do nosso cancioneiro. E ele quer isso também agora na literatura. Então, fica aí a dica pra todo mundo conferir. Chico, artista brasileiro, quinta-feira em todos os cinemas. É imperdível, muita música e mais música. Vocês acompanham aqui na 107.7 e fiquem sintonizados aqui com a gente sempre. Obrigada, Lívia.